Fala pessoal do gramados, não sou o saudosista e todo mundo sabe disso. Deus me livre voltar aos anos 90 e ter que alugar VHS do Duro de Matar, rebobinar a fita antes de entregar e ter que me deslocar 2km até a locadora. Não troco o conforto do mundo digital pelo cheirinho analógico de absolutamente nada. Desse fetiche eu não sofro, graças a Deus. Mas no que tange ao saudosismo, uma coisa ao menos é inegável. Os domingos antes da existência do Bolsonaro eram bem mais agradáveis e previsíveis. Eu pelo menos daria tudo para voltar à época em que a maior preocupação nesse dia era saber se o Xande do Harmonia do Samba ia conseguir vencer a Luiz Ambiel na banheira do Gugu ou se o Marcelinho Carioca faria gol de falta contra o Palmeiras. Hoje, por outro lado, temos que contar sempre com o nosso Führer, realizando aglomerações em alguma cidade do Brasil no meio de uma pandemia, o que gera imagens mais lamentáveis que as do sushi erótico e da entrevista do Gugu com aquele PCC fake. No último domingo, dia 23 de maio, Jair resolveu inovar e fez esse encontro cercado de motoqueiros. Segundo a imprensa, mil policiais militares cariocas foram deslocados para fazer a segurança do presidente ao custo de meio milhão de reais. Normal, afinal, um estado como o Rio de Janeiro pode abrir mão de efetivo policial no fim de semana, pois tem níveis de criminalidade semelhantes aos de Copenhague. E não, isso não foi nenhuma indireta ao Flávio Bolsonaro. Além dos militares, também se reuniram a Bolsonaro muitos tiozões com disfunção erétil que participam de motoclubes, o que fez o nosso presidente criar uma tríade inédita na política, milícia, ciales e rock'n'roll. Ao todo, umas 3 mil pessoas num domingão de sol foram lá contemplar o presidente. Parabéns, Jair. Continue assim e em breve você poderá ficar bem perto do Carluxo, pois só terá voto para se eleger a vereador na Câmara do Rio. Mas inédito mesmo é só a tríade. O passeio de moto ele copiou do Mussolini, que fazia o mesmo quando era o líder supremo da Itália. Nas redes sociais, muitos resgataram fotos que mostram as semelhanças entre os dois passeios. Porém, eu terei que discordar. Tudo bem, é parecido, mas eu acho exagero comparar Mussolini com o Bolsonaro. Não podemos banalizar essa discussão. Mussolini fazia isso, mas não era durante uma pandemia. Então, o populismo do careca era até mais responsável que o do nosso excrementíssimo. Mas também, nada contra em ter o objetivo de copiar o italiano. Muito pelo contrário, pode continuar a imitar o cara em tudo, inclusive um desfecho trágico da própria vida. Por mim, ótimo, Bolsonaro. Siga em frente. Aliás, temos que comentar que a motocicleta pode e deve ser vista como intensificadora de uma masculinidade insegura. Essa relação exportada pelos Estados Unidos não foi só adotada por nacionalistas brasileiros no último domingo, não. Mas também por Putin, Trump e entre muitos outros. Agora, se você é motoqueiro, motociclista e não se encaixa nesse perfil, fique tranquilo que a observação não é sobre você. E por aí também que motoboys compareceram ao encontro, o que eu duvido um pouco. Pelas imagens transmitidas e pelas fotos exibidas, deu para notar que a moto mais barata ali era uma triunfo. E mesmo se teve entregador anti-antifa, não adianta utilizar o paternalismo para passar um pano, dizendo que a pessoa só fez isso por uma questão de pertencimento e por ser a única oportunidade de dar um rolê com o presidente. Para ser fascista ou simpático a isso, você não precisa ter carteirinha e nem filiação ao Partido Novo, não. Afinal, fascismo é movimento popular também e vai ter adesão de trabalhadores. E de trabalhador também, que vai lá para agredir outro trabalhador, até de mídia que é simpática ao presidente, como foi o caso da tentativa de agressão ao repórter Pedro Duran, da CNN. Tudo isso já aconteceu antes no mundo umas três dezenas de vezes, pelo menos. E não, não podemos falar desse encontro sem citar a presença nada ilustre de Eduardo Pazuello. O ex-ministro compareceu ao palanque do presidente sem máscara. Talvez ele tenha esquecido no carro novamente, igual aquele dia em que foi ao shopping de Manaus sem um acessório. Ou talvez ele simplesmente não liga de usar máscara e seja um exímio mentiroso, o que parece ser o mais próximo da verdade. Essa é a primeira aparição do Pazuzu desde que o exército o colocou na reserva. Sim, agora ele não é mais general da ativa e engana-se quem pensa que isso é uma punição das forças armadas. Muito pelo contrário. Agora Pazuello continua a ganhar o mesmo e ainda nem precisa mais mandar recruta pintar meio fio. Poderá ficar para sempre em casa curtindo a vida de aposentado de alta performance. Isso, claro, se ele não for preso antes. Existe o risco? Existe. Com a participação no evento, senadores independentes e da oposição da CPI enxergaram uma afronta do ex-ministro. Para Randolph Rodrigues, ele deveria ser o primeiro indiciado da comissão. Junto com isso, vazou a informação de que comandantes do exército sugeriram a prisão de Pazuello. Eu caso sem dúvida que isso é mentira. Informação do exército não vaza, é vazada. E o objetivo é óbvio, tentar limpar a imagem da instituição. E claro que parte da esquerda e da mídia vai cair nesse factóide e ignorar que o governo em si é militar. Mas o que seria desse governo se parte dos oposicionistas não fossem burros o suficiente para achar que existe distinção entre o exército e o genocida? Com certeza, já teríamos encontrado uma resposta mais efetiva para sair desse buraco, inclusive com proibição de militares participando de governos civis. Mas ainda estamos presos à falácia de que o nosso único problema é o animador de idosos de motoclube. Que basta o Jair sumir do mapa que nossos problemas estarão resolvidos. Eu juro que gostaria de ser inocente assim sobre as Forças Armadas e a sanha de poder do Partido Militar Brasileiro. Mas aí eu teria que mudar meu nome para Túlio Gadelha e eu não estou a fim. Bom galera, para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, então seja membro e também nosso Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes ainda no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que acham que o Bolsonaro não está desesperado e está sendo aclamado pelo povo nesses encontros de 3 ou 2 mil pessoas, só temos uma coisa para te dizer, não passarão.